Quem investiga o suposto uso de máquinas e serviços públicos em propriedade particular. Nosso horário previsto para início às 14 horas, já são 14 horas mais 10 minutos. Agradecendo pelos trabalhos da assessoria, TV Câmara, do nosso secretário desta comissão, o advogado Marcelo Saldanha, membro da Procuradoria da Casa, demais funcionários, assessores. Esta comissão é formada por este vereador, Valdir Oliveira, presidente, vice-presidente, vereador João Caos, que está se deslocando, dentro de um instante estará presente, mas dentro do regimento podemos iniciar com a presença do presidente e do relator. O relator, o vereador Jorge Trindade e o Jorjão, que já se encontra aqui presente, portanto, nós podemos dar início aos trabalhos de hoje. Então, em conformidade com a deliberação do cronograma de oitivas, aprovado em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga possíveis irregularidades na utilização de máquinas e servidores públicos em propriedade particular, na data de 24 de fevereiro, conforme denúncia feita pelo vereador Marion Mortari, o ouvido nesta tarde foi devidamente, que será ouvido a partir de agora, portanto, foi devidamente intimado, conforme disciplina o regimento interno desta casa e a lei orgânica do município. Portanto, quanto presidente desta comissão, eu convido para passar aqui à frente o senhor Vitor Fornel, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde ao senhor Vitor Fornel. Muito obrigado por estar prestando este importante serviço, serviço, porque nós, da Câmara de Vereadores, esta comissão, ela representa os 21 vereadores, representa o Poder Legislativo, aqui em Santa Maria, o Poder Legislativo que tem como das suas principais atribuições e funções é fiscalizar os órgãos públicos e, principalmente, a gestão municipal. Atribuição de fiscalizar, acompanhar, e, quando ocorrem algumas supostas denúncias de irregularidades, cabe ao Poder Legislativo averiguar e buscar todos os esclarecimentos para que não reste nenhuma dúvida quanto à conclusão no relatório final. E a sua participação aqui, eu tenho certeza que é de fundamental importância para que todos os esclarecimentos possam estar vindo com toda a clareza e toda a transparência. Cabe a nós todos, não só vereadores, como cidadãos e cidadãs, primar pela lisura, pela transparência e pelo cumprimento de todas as questões legais. Nós estamos encaminhando, através da CPI, os esclarecimentos. Não cabe a nós, neste momento, fazer o juízo de que se houve ou não houve irregularidade, mas todas as pessoas que, de alguma forma, tiveram alguma relação com o fato, ou seja, com aquele serviço, com aquela propriedade, enfim, estão sendo convidados, estão sendo chamados a prestar depoimentos, como já ocorreram com secretários, já ocorreram com funcionários, com proprietários da área. Também outras pessoas ainda serão ouvidas. E agradecemos, então, a disponibilidade da sua presença aqui e também do seu... É o representante da empresa, não é? Ah, é o representante da empresa. Doutor Mauro. Doutor Mauro, que está o assistindo neste momento. Seja bem-vindo também, doutor Mauro. E qualquer dúvida, estamos aqui prontos também para sanar essas dúvidas. Vereador Jorjão, não sei se tem alguma fala inicial. Agradecer ao Vitor Fornel por estar aí, entendendo a convocação da CPI, da nossa imparcialidade no que toca aos questionamentos e à veracidade pela relatoria que o senhor terá que fazer dos fatos. E para que as perguntas não se tornem repetitivas, ou seja, que serão feitas ao senhor. Dentro de mão, vamos, na retaguarda, observar o questionamento para o presidente, Faldir Oliveira, e, se necessário for, faremos um complemento. Agradecendo. Obrigado, vereador Jorjão. Para que possamos cumprir com as normas da CPI, para os registros também, esses registros são feitos de forma, através de áudio e também de vídeo. Através dele, elaboramos as atas e também para que possamos elaborar o relatório final. Então, de início, solicitamos ao senhor para que nos informe seus dados pessoais para o cadastramento, seu nome completo, a sua idade e seu endereço completo, por gentileza. Meu nome é Vitor Henrique Fornel, 32 anos, meu endereço é Rua Cesar Trevisan, 1043, bairro Tomazete. Obrigado. O senhor fica advertido na forma da legislação vigente, que todas as informações que aqui serão prestadas são verdadeiras, sob pena de sanções cabíveis. Sua intimação para depoimento nessa CPI ocorreu por intermédio do ofício número 1715, 2018, e, de imediato, passarei, quanto presidente desta comissão, a apresentação de alguns questionamentos que estarei formulando a partir de agora, e, posteriormente, os colegas, por enquanto, o vereador Jorjão e, se o vereador João Caos também estiverem presentes, poderá fazer também que os questionamentos se entenderem que sejam necessários após a sequência de perguntas que nós faremos. E, dizendo que o senhor está aqui na condição de testemunha, não tem nenhum tipo de acusação que pese sobre a sua pessoa, a sua empresa, a título de esclarecimento mesmo, como colaborador neste processo. Então, eu inicio lhe perguntando se o senhor conhece o senhor Vivacanã Satran. Olha, eu o conheço pelos jornais, depois do fato. Olha, na verdade, até depois que ele veio aqui, que saiu no jornal, mas, até então, eu não conhecia ele. Certo. O senhor Vivacanã Satran é o proprietário daquela área lá a qual nós estamos tratando. E o senhor conhece a propriedade onde estariam sendo supostamente usadas as máquinas do município? Sim, a propriedade eu conheço. Certo. E o senhor prestou algum serviço para o senhor Vivacanã Satran? Na realidade, o que aconteceu foi que o funcionário dele foi em nosso escritório procurar nosso serviço um aluguel de máquina para fazer um reavivamento de um acesso dentro da propriedade desse senhor, que até então não sabia quem era. E ele pediu para fazer um reavivamento de um acesso. Até já tinha uma casa lá, um barraco, e foi feito isso, um reavivamento de um acesso que já tinha. E qual foi o serviço realizado lá, então? É um reavivamento de um acesso dentro da propriedade desse senhor. E foi feito esse acesso, foi feito mais alguma terraplanagem? Não. Simplesmente foi feito um reavivamento do acesso. Até porque já tinha uma casa no fundo, um barraco, foi feito um reavivamento, tinha gramas, já tinha esse acesso. Depois até eu vou colocar umas fotos aqui para a gente poder ter uma noção, só para eu ter uns questionamentos que eu preciso fazer. Esse reavivamento, ele é fazer uma escavação? Não. Ele é fazer um decapamento de uma... Já existia um acesso. tinha uma plantação de porongos embaixo, as florestas foram lá. Sim, sim, estive lá. Tem uma rede elétrica, inclusive, ali. Não. No momento em que a gente trabalhou lá, não tinha. Tinha um demarcamento de onde seria esse acesso. Ah, certo. Mostrando onde um trator entrava para fazer o cultivo desse porongo. Então, na realidade, já tinha um acesso, porque tinha um barraco lá novo. Certo. Aquela rede de luz ainda não tinha, quando vocês fizeram... Não tinha. Foi em torno de 45 dias, eu não me recordo, porque foi no prazo de 20 de dezembro a 5 de janeiro. Eu ia lhe perguntar, o senhor tem conhecimento, mais ou menos em que data o senhor prestou esse serviço lá nessa propriedade? Não me recordo. Não me recordo. Foi em torno de 45 dias, 30 dias, depois do fato. Antes do fato. Antes do fato. Antes dessa denúncia. Certo. Antes dessa denúncia. Foi uns 45 dias antes. Isso. E o senhor tem conhecimento, se haveria interesse do proprietário da terra em construir um empreendimento ali na propriedade? Depois que foi acertado, os valores lá que foram devidos, tinha a promessa de mais serviço lá. Certo. A promessa de mais serviços, que seria uma terraplanagem. Mas, até então, era o que o funcionário dele falou. Era uma pessoa que morava lá? Não sei. É um pessoal responsável pela obra dele. Certo. Que é o Altair, eu acho o nome dele. Certo. O senhor efetuou algum orçamento para o senhor Vacanança Tramp para a abertura de rua em sua propriedade? Nenhum orçamento. Tanto que esse serviço que foi executado, foi executado no momento. Foi convocado as máquinas para prestar um aluguel. Certo. Foi prestado o aluguel só. E esse serviço que foi feito ali, de avivamento ali, como o senhor falou, ele já ficou delimitado como uma estrada, como uma rua de acesso? Na verdade, já existia. Ele foi reavivado, foi dado o acesso, porque o que acontecia, passava um caminhão ali, não ia ver, existia uma casa lá no fundo, como vocês viram. Sim, sim, sim. Aquele barranco ali, na entrada onde tinha aqueles fios de arame, aqueles moirões? Aquele barranco ali foi as máquinas de vocês que retirou? Foi retirado, porque ele tinha um certo aclive. Certo aclive, não muita coisa. Era um acesso de trator, que plantava aquele porongo que tem lá embaixo. Quem vai em direção à patroa, lá embaixo, tinha uma plantação de porongos. Isto. Mas, assim, este tipo de serviço ali, que está aparecendo ali, foi este serviço, foi feito por vocês, pela empresa de vocês? Olha, tem 45 dias que a gente fez um serviço. Então, choveu, vários intempéries aconteceram. Tem uma máquina ali, tem um canal da prefeitura. Aquela terra ali, ela está, quando a gente foi verificar, inclusive, a gente percebeu que a terra estava fresca, ela havia sido mexida. Então, houve, assim, no seu conhecimento, as máquinas da empresa de vocês, ela não deixou desta forma, com que está aqui o serviço. na realidade, foi feito uma... Eu não sei o que... Eu não posso responder. Conforme a foto ali, o senhor não consegue imaginar. Mas é... Esse serviço que foi feito pela sua empresa, o senhor acompanhou o serviço? Não. Não acompanhou? Não, não. E a extensão do serviço realizado nessa propriedade? A extensão foi quase chegando lá na casa, no barraco lá que... Sim, sim. E a sua empresa tem experiência nesta área? O senhor tem ideia de quantas cargas de pedra seriam necessárias para a pavimentação, enfim, daquela estrada que aparece ali, nas suas dimensões, a estrada estaria sendo aberta na propriedade do senhor Vicarnão. O senhor tem ideia de quantas cargas de pedras iriam ali? Tudo depende da altura, depende... Se o senhor fosse fazer um orçamento ali, não teria ideia de quantas cargas de pedras... Tem um projeto, tem nível de rua, tem base, E o senhor sabe informar qual o valor de uma carga de pedra? Olha, geralmente a gente faz orçamento quando a gente faz. E pedra é uma coisa que varia muito, o preço oscila, depende de fornecedor para fornecedor. O senhor chegou a presenciar as máquinas e caminhões da prefeitura dentro da propriedade? Não. O senhor não chegou? Não viu? Não, não. Nem o tipo de máquina lá? Não. E após esse serviço que o senhor fez lá, que a sua empresa fez, o senhor não foi mais procurado, não foi feito nenhum tipo de contato para que o senhor desse continuidade ao serviço? Não. Até hoje, não. Não houve nenhum orçamento? Não. Nada? Não. E no dia que essas máquinas, naquele sábado, dia 22, o senhor não viu essas máquinas lá na propriedade? Sábado, dia... 22 de fevereiro... Não. Não, desculpe, dia 24 de fevereiro. Não. O senhor não presenciou nenhum movimento de máquinas, nada lá? O senhor não passou por lá? Não. Não é a minha rotina passar por lá. Certo. E o senhor poderia nos informar qual é o valor do serviço feito lá na propriedade? Por nós, realizado por nós? Isso. Olha, eu acredito que foi cinco mil e pouco. Certo. Uma coisa assim. E aquela... Lá próximo dessa casinha que o senhor nos fala, foi feito um serviço também lá de terraplanagem? Foi feito, como eu lhe disse, o avivamento de um acesso. Certo. Então, já existia um acesso. Não foi feito terraplanagem em momento algum, até porque não foi o que foi solicitado. Certo. E esse serviço, então, o senhor nos confirma que foi em torno de uns 45 dias antes... Anterior à denúncia. Dessa denúncia. Anterior à denúncia, com certeza. Nesse meio termo, eu não sei o que aconteceu. Então, a outra foto que eu tenho ali, por gentileza... Essas máquinas, esta máquina, este caminhão, essas pedras, essas aí não são da sua empresa? Não. Não. Não tenho máquina dessa marca, nem caminhão dessa marca. Certo. Isso aí, então... Isso aqui foi colocado ali no dia 22... No dia 24, então, por parte das máquinas da prefeitura. Só para confirmar, então, não são as máquinas da sua empresa. Certo. Inclusive, nossos caminhões e nossas máquinas são todos adesivados, todos são identificados. E vocês usaram que tipo de máquina lá na época? Olha, eu não me recordo. Acho que foi a retroescavadeira, acho. Foi uma retro? É, acho que foi a retroescavadeira. A gente tem vários tipos de equipamentos. Sim, sim, claro. Então, de repente, foi um escavadeiro, a retro... Está bem. Eu vou passar para os colegas aqui, o Jorjão. Depois, o vereador João Calcio, que já está aqui presente. Aproximadamente, pela experiência que o senhor tem, qual foi a distância... Eu não vou fazer novamente a pergunta, porque o senhor disse que o valor do serviço prestado pela sua empresa é em torno de 5 mil e pouco. Sim, foi o aluguel do equipamento. Serviço de reavivamento. Sim. E qual é a distância aproximada? Olha, o que eu vou lhe dizer? Aproximado. Uns 200 metros. Qual foi o tempo que o senhor levou para executar esse trabalho? Foi 45 dias antes do fato, mas quantos dias? Sim, foi um dia. Um dia de trabalho. Um dia de serviço. E quem pagou? Quem pagou foi esse Altair. O Altair trouxe um cheque, cheque predatado. Cheque predatado. Funcionário? Funcionário Altair. Funcionário Altair. E o cheque estava no nome do senhor Vivacaleta? Olha, eu não recordo. Eu sei que foi dele ou da esposa dele. Foi pagamento por ele, a esposa. Não me recordo. Então, são 200 metros aproximadamente. Eu acredito. Um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Uma reta escavadeira. É. Não sei, reta escavadeira ou escavadeira. Não me recordo. A máquina que o senhor implementou lá para fazer esse corte foi em torno de 200 metros. Então, é isso. Eu acredito. É isso aí, eu vou complementar. Vereador João Calcio. Quero dar uma boa tarde aos nossos telespectadores da TV Câmara, que estão em casa. Ao vereador presidente, vereador Valdir, vereador Jorjão e ao Saulo, que está aqui prestando alguns esclarecimentos. E, como diz o vereador presidente, da forma de testemunho, não é? O Vitor foi meu. Mas aqui está na ordem. Então, é o Vitor? Não sei. Está bem. Desculpe. Não, por nada. Seu Vitor. Assim, eu não sei se foi bem já no início, mas eu tenho uma pergunta só para deixar entender. O senhor foi contratado para fazer, dar uma pleinada na entrada daquela propriedade, há uns 45 dias antes. Não, foi um reavivamento desse acesso, veja bem. A gente já tinha um barraco lá. Para chegar o material no barraco, precisa ir um caminhão lá. Então, já tinha um acesso. Até porque o senhor vê ali, ele tem a descer. Uma descida? É, uma descida. Isso o senhor fez e depois o senhor diz que tinha uma previsão, segundo o proprietário, de nova... Segundo o proprietário, não. O funcionário dele, ele com certeza ia fazer algo lá. Então, teria mais serviços lá, de terraplanagem. Mas a combinar depois que a empresa... Não, não, nada... Não, se fosse fazer, ia combinar futuramente. Ah, sim. A gente está no mercado. Existe a possibilidade de mais trabalho. Nenhum compromisso, veja bem. Sim. Não, acho que é isso aí, presidente. Porque o que eu entendo, eu, como vereador, nesse caso, eu acho que o que cabe a nós perguntar ao depoente aqui, enfim, é questões direcionadas à entrada mesmo. Fora disso, ao passado da empresa, não me parece necessário. Não vou fazer perguntas para trás. E para frente é isso, fez aquilo ali, senhor, concorda, confirma, fiz aquela terraplanagem. Não, terraplanagem é diferente. Não, mas eu digo terraplanagem. É cortar cotas, é aterro, é... Não, mas eu... Se o vereador me permite, com uma sugestão da comissão, inquirir ele qual a diferença entre terraplanagem e arregamento. Ele destaque as diferenças para que fique uma questão bem esclarecida. O serviço que foi emprestado e aquilo que não foi feito. Agradecemos a colaboração dele, então, para que fique registrado, porque ele, como ele falou fora do microfone, então, o assistente do depoente sugere que nós possamos questioná-lo sobre qual, eu acho que é importante, muito pertinente a sua pergunta. Eu tinha algumas coisas nesse caminho aqui. Qual a diferença entre o avivamento de um acesso, a diferença entre o avivamento e uma terraplanagem? Uma terraplanagem é feita em cotas, então, tem um nível, se quer outro nível, estabilizar uma rua, diferente do que o avivamento, que já tem um acesso e é só cortado a grama e aparecer a rua, é diferente? Então, não foi feito um serviço lá de corte, aterro? Não, mas eu até entendo, talvez eu me espressei mal, mas é uma terraplanagem sem nível, no caso. E terraplanagem tem nível a nível, você tem que fazer no nível. Sim, então, aí teria que ter um corte e um aterro. Ali faz um declínio, só para futuramente colocar a pedra, enfim. Mas foi uma limpeza, uma decapagem de uma grama que já existia, compactado. A compreensão que nós estamos tendo aqui, então, eu acho que existe bastante clareza naquilo que o senhor está informando. O avivamento é você... Refazer. O avivamento é você mostrar o traçado, você abrir o traçado, você abrir o traçado, é retirar a grama, a vegetação, e é uma limpeza. A terraplanagem, você faz, acaba fazendo escavações, nivelando... Cortando, aterrando onde necessita, estabilizando o nível. Está bem. Obrigado, Príncipe. E eu acho que é muito esclarecedora essa pergunta, foi muito pertinente. Já para a reta final aqui das nossas perguntas, senhor Vitor. Quem é para... Quando vocês são contratados para realização de serviços, de compactação de estrada, enfim. Vocês têm alguma empresa que fornece essas pedras ou conforme os orçamentos? Não. Como qualquer empresa, ela tem vários fornecedores. Certo. E nós optamos por um produto de melhor qualidade e de melhor preço. Vocês já adquiriram pedras da pedreira Ferrari de São Martinho, de Água Negra? Que eu me recorde, não. Está bem. E quando o senhor fez o reavivamento desse acesso, o senhor foi-lhe apresentado por parte do representante, do proprietário, um projeto para realizar este serviço? Não. Ou como era um reavivamento... Não, não, porque até então eu não sabia, era alucar o equipamento. A pessoa aluga o equipamento e faz o que ela quer. Eles, na verdade, o que eles fizeram foi, eles contrataram da sua empresa um aluguel de equipamentos. Sim. Mas o aluguel de equipamentos, isto incluía... O operador, o óleo diesel. O servidor. Sim, sim. O funcionário, o insumo, o óleo diesel. Isso, isso. Mas não foi-lhe apresentado nenhum. E o senhor tem a informação, ali naquele, quando foi fazer esse reavivamento, naquela outra foto, a melhor, aquela abertura ali, ela tinha o acesso àquela abertura, ele se dava de que forma? Tinha uma porteira? Era um arame, tinha fios de arame, que você retirava e você entrava. Então, o nome do assistente? O vereador Jorjão pergunta o nome do assistente, o advogado. Mauro André Misdal. Mauro André? Misdal. M-I-Z-D-A-L. Certo. E o Vitor Fornel tem um outro nome próprio. Vitor Henrique. Vitor Henrique Fornel. Então, o nome do assistente? Muito bem. Então, nós, esta, uma questão que, para mim, o senhor nos reafirmou que o senhor, no dia 24, o senhor não viu nenhum tipo de máquinas lá naquela área? Não. Alguém comentou com o senhor que tinha, que deu aquela... Não, na realidade, eu fiquei sabendo, olha, eu fiquei sabendo segunda-feira que foi exposto o sábado, isso nas redes sociais, mas eu fiquei sabendo segunda-feira sobre isso. Certo. Uma última pergunta. O Vitor Henrique Fornel, o momento que o senhor fez desse avivamento, bem colocado pela obra advogada, até para esclarecer, que é a retirada, a limpeza em si da grama. Pelo, então, o proprietário, o doutor Vick, o médico lá, através do intermédio do funcionário dele. Exato. Não tinha nenhuma intenção de proposta do senhor continuar esse trabalho afirmado com eles, no sentido de, então, logo, esse avivamento, fazer a etapa de colocar as pedras, rolar, alguma coisa nesse sentido, não existiu de forma nenhuma. Não, até porque a gente nem possui rolo. De forma existiva nenhuma perspectiva. A gente não possui rolo para compactar. A gente presta serviço intermédio de outros, a gente aluga maquinário. Bom, tá, seria isso. O Ayrton, esse é o funcionário, esse que tratou o serviço com vocês. Não entendi. Quem tratou o serviço com vocês? Altair. 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 Ele é o... Eu me recordo que é o Altair, é um rapaz gordinho, moreno, que era responsável pelas... Pelo serviço lá do... Foi ele que, na realidade, foi ele que nos contratou. O senhor só conheceu o doutor Vick? No jornal, depois que ele veio aqui. Está bem. De parte de vocês, tudo isso aí, vereador Jorjão. O senhor saberia me dizer se ele, lá nesse barraco, ele é morador desse barraco, ou deixou um endereço para contato quando contratualizou os senhores lá? Não tenho nem o telefone dele. Telefone? Não tenho. Não tenho telefone. A gente conhece ele de obras, assim, como ele presta serviço. Então, acredito que não, não sei. Contato com ele não existe, senhor. O nome dele é Altair. O senhor não sabe o sobrenome dele? Não. Só levou o cheque, então, para você. Sim, sim, sim. Ele contratou o serviço. Sim. Ele contratou o serviço e depois fez o pagamento. Através do cheque do patrão dele. Exato, sim, sim, sim. Mas ele que foi o que intermediou o serviço. Ele é só, no que o senhor conhece, ele é funcionário, enfim, trabalha só para o senhor Vivi Vacanã, ou ele é empreita a obra? Eu não posso responder, eu acredito que não. Acho que ele não é. Ele é um funcionário. Você ir lá, você é terceirizado, você é contratado. Então, tem como responder. Esse cheque, quando entregue ao seu escritório lá, foi feito algum contrato com o senhor de serviço prévio? Não, é o que é o de equipamento. Só o de equipamento. Até foi de manhã cedo, ele veio rápido e precisava, precisava. Foi um dia de serviço. Um dia de serviço. Um dia de serviço. Está bem. Obrigado, seu Vitor Fornel, obrigado também ao seu assistente. Muito bem. E tenho certeza que vocês contribuíram muito aqui com a nossa comissão parlamentar de inquérito. e queremos que, cada vez mais, as pessoas, a sociedade, enfim, que tanto os empresários como todos os servidores públicos, que todos possam, cada vez mais, acreditar nas coisas realizadas com seriedade, com transparência, que tudo que é legal é importante que seja feito, que é ilegal que a gente possa esclarecer. Mas o senhor nos trouxe importantes esclarecimentos. Muito obrigado. De mesma forma, nós agradecemos pela clareza dos fatos, pela verdade exposta aqui, e vai contribuir na nossa relatoria também. Da mesma forma, agradecemos. Obrigado. Obrigado. Dentro de três minutos, estaremos iniciando a oitiva do senhor Saulo Tadeu Eix. Não sei se ele já se encontra presente. Vamos, dentro de três minutos, reiniciaremos os trabalhos. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto